Eu não sabia e até acredito que muitos doutos não sabem que existe uma Vênus do esgoto. Ela mereceu até um pequeno santuário no Fórum Romano e se chama Cloacina. Mas o que temos nós brasileiros e particularmente os goianos a ver com essa divindade máxima que representa o espírito do grande esgoto de Roma. Pois bem, esse foi o nome criativo dado a um projeto do Ministério da Justiça que em parceria com cientistas universitários vão radiografar o esgoto de várias cidades incluindo a nossa capital para com isso identificar regiões com maior consumo de drogas. O olho no olho, até parece estranho adentrar os quadriláteros de Goiânia a partir do momento que o cidadão dá descarga na privada. Mas só o ponto de vista de inteligência no combate às drogas faz muito senso, pois é mapeando os maiores focos de consumo é que se identifica e combate o traficante. Os pessimistas acham que agora o viciado vai usar drogas num bairro e usar o banheiro no outro. Bobagem. A pesquisa será muito útil. Anotem.